E a gente vai para o site do jornal bom dia.com.br porque olha, mais uma prisão por tráfico de drogas foi realizada aqui em Erechim. Te liga porque está no nosso site a reportagem do Alan Dias. Olha, foi no início da noite dessa segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava um patrulhamento de rotina pelo bairro Parque Lívia e na Avenida Francisco Magnus Esperac. Os policiais efetuaram a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita. Ao receber a ordem para colocarem as mãos na cabeça, um dos abordados tentou se desfazer de algo, jogando os objetos no chão. Os policiais então verificaram que se constatava de 14 pedras de craque. O homem de 20 anos de idade, que possuía ainda R$ 8,00, admitiu que iria vender o entorpecente para lucrar. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante de tráfico de drogas. Logo após ele ser ouvido, ele foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim.